Fala galera, de volta aqui pra mais um episódio de GTA San Andreas Eu tô aqui pra fazer uma missão que não é da história E também não conta 100% Mas por ser concluída, ela me dá uma boa vantagem Fica nessa localização aqui Ela vai ter essa van Esse furgãozinho ali, aquela vanzinha Fica nesse local aqui, que tem esses varais Essas casinhas Nessa localização aqui no mapa Não muito longe ali da Grove, ó Nessa localização aqui, ó Tô bem próximo à academia São as missões de roubo de residência Essas missões são disponíveis desde o começo do jogo Mas elas são apresentadas em uma missão que você faz com um Rider Essas missões consistem em roubar casas, roubar os itens da casa E pra começar a fazer essa missão, você tem que entrar nesse furgãozinho aí Entre as 20 e as 6 da manhã, tem que ser de noite Esse é o tempo que você tem pra fazer os roubos Depois que expirou esse tempo, você tem que parar e levar lá no local Onde vende os itens E pra completar essa missão com sucesso, tem que roubar pelo menos 10 mil mercadoria Ou 23 itens E ao completar essa missão, o CJ pode correr sem se cansar Isso é muito bom, porque ajuda nas missões que vão precisar de fôlego Como ciclismo, nadar e correr entre outros Pra começar eu vou entrar aqui na vanzinha Beleza, começou a contar o tempo Aquele tempo ali eu tenho pra roubar até amanhecer do dia Tem a noite inteira pra roubar Eu escolhi esse local aqui porque eu vi numa dica de um vídeo Que tem essas duas casas, uma frente a outra Que eu posso fazer a missão toda aqui Eu vou pegar os itens e sair correndo aqui Vou roubar tudo que eu puder nessa casa Vou deixar o caminhão estacionado aqui Beleza, só apertar e me deixar aqui Tem outro, tem a TV aqui também Beleza, vou fazer nessa e na casa que tem em frente Essa casa, tem uma casa em frente Escolhi esse lugar porque tem essas duas casas E tudo que eu precisar, todos os itens vai dar pra roubar Só nessas duas casas Vai dar pra completar a missão Eu vou tentar pegar o máximo de itens que eu conseguir Nessas duas casas Até o tempo estiver acabando Não pode acabar o tempo comigo aqui Porque a missão pode até falhar Mas tem bastante tempo, dá pra pegar bastante coisa Aí vou deixar rolar a missão ainda No final eu mostro a recompensa Go do another day's work Give it back, you cock Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.